Muito obrigada Senhora Presidente. O projeto de lei que aqui discutimos procede à primeira alteração à Lei 14 de 2008, que por sua vez transpôs, como já aqui foi mencionada, a Diretiva 24113, que consagrava a igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços. O projeto de lei o que vem fazer é alterar, no essencial, o artigo 6º da Lei 14, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que invalidou o nº 2 do artigo 5º da Diretiva, que previa uma derrogação à regra, chamada regra unissexo. Considere-se, pois, que este artigo em particular permitia aos Estados-membros manter diferenciações nos prémios e prestações, sempre que a consideração do sexo fosse um fator determinante na avaliação do risco. Pensamos que a presente iniciativa tem um objeto bastante bem definido, que porventura evitará no futuro situações tão humilhantes como já foram aqui invocadas, que se proceda para o acesso a seguros à devassa da vida privada de tantas mulheres, nomeadamente no que a gravidez se reporta, e, nesse sentido, o objeto é aplicável a pensões privadas e a seguros, o objeto é claramente definido, o período de transição também, define-se que a consideração do sexo não pode resultar em diferenciação de prémios e prestações individuais, e, nesse sentido, parece-nos que o projeto é razoável, corresponde à exigência que é, no âmbito da União Europeia, feita, e, nesse sentido, também com disponibilidade para melhorias em sede de discussão na especialidade, aprovaremos esta iniciativa.